Vamos precisar de dois potinhos reciclável de vidro e aí nós vamos pintar, vamos pintar um de branco e um de vermelho e passar duas mãos nesse potinho de tinta. Com pedaços de EVA vamos precisar de uma tira de mais ou menos um dedo e uma tira que consiga dar a volta em todo o pote e vamos precisar de cinco bolinhas pretas. Vamos colocar essa tira em volta do potinho vermelho e aí passar uma colinha aonde a tira se encontra. Com o EVA brilhoso dourado vamos fazer a fivela do cinto do Papai Noel que eu já ensinei várias vezes aqui no canal como faz. Após colar a fivela do cinto do Papai Noel nós vamos colar dois botõezinhos acima da fivela. Para o boneco de neve peguei uma fita natalina e coloquei em volta do potinho e dei um lacinho. Coloquei três botõezinhos de EVA bem no centro do lacinho e aí nosso boneco de neve está pronto. A tampa do potinho já era vermelha xadrez o que combina muito com o faça você mesmo que eu estou fazendo. Então eu só coloquei a tampinha de volta no pote. Mas se a tampa de vocês não for de acordo com o faça você mesmo que a gente está fazendo, é só você dar uma pintadinha. E aí está pronto para você colocar balas e doces dentro para entregar de lembrancinha. Tchau. 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 Tchau.